Pra todo mundo Ó, minha mãe foi trabalhar e ela acabou chegando de suai Então ela, né, você fazia o dog? Eu fiz? Muito E não fazia nenhum pra mim? Não, não sobrou, amor Hum Gente Desse eu vou trabalhar e não trazer um dog pra mãe O que mais? O que você quer que eu traje? Eu quero muito chocolate Se não tiver Toma tchau Tchau, galera Se inscreve no meu canal E deixa o vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau